O som animal de Raul, senhoras e senhores, você tem mel na sua voz, Raul? Cante pra gente. Não, 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 não. Eu não peguei contra a lei, a lei ganhou! Vocês podem reconhecer esta música com uma cantada por Jefferson Airplane. É um documentário chamado Give Me Shatter sobre os Rolling Stones e seu pesadelo em Altam. O capítulo de Oakland dos Anjos do Inferno Arrebentou. Hoje é a minha vez. When the truth is found to be light And all the joy within you died Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? O que é que você faz? Mal consigo ouvir você. Quer conversar com outro quarto? Tá legal. Oh, for an answer. Yeah! He's running Running in your bed And your friends, baby They treat you like a cat Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? I would really like somebody to love I would really like somebody to love But it's hard to find somebody to love Your eyes, I'd say Your eyes, they look like these Yeah, but in your head, baby I'm afraid you don't know where it is Don't you want somebody to love? Don't you want somebody to love? Don't, 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 don't You need somebody to love Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love Oh, 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 oh É o verão do amor, baby. Vamos deixar esses dois assortos. Sorril. Essa vai ser muito boa. Essa vai ser muito boa.